E aí o que faz pra proteger? A mãe tem que rezar salve rainha todo dia pros filhos. Ah, minha mãe reza. Isso aí tem que ser. Depois, coloca em cima da geladeira um pé de pimenta. Ele come pimenta, aquela dedo de moça. Ao comer a pimenta, aquela coisa sai, sabe? A gente tem que comer pimenta? Sim, tem que comer. Tem que ter pimenta em casa, em cima da geladeira. Porque como a inveja é vermelha, é assim. Ela entra pelo lado esquerdo do corpo. Você chega em casa, todo vermelho aqui. Aquela energia... Pensa numa fumaça vermelha. Pra você que tem em casa, que você que é chefe. É um tipo de uma fumaça vermelha. Ela sai e vai pra cima da geladeira. Em cima da... A ruda, ela tem a aura dela vermelha. Ela é paga pra tirar a inveja da gente. Por isso que ela morre. Cachorro e gato também ajudam a limpar. O Salmo 33 é sensacional. Meu livro de Salmos eu não trouxe. Mas é sensacional. Pra você orar antes de dormir. Custa nada. Canta ele. Jesus cantava o Salmo. Canta pra criança. Cantar olá. Sabe? É legal. E a mãe. Mãe. Não tem mãe, vai a tia. Não tem tia, vai a avó. Tem que uma mulher da família... O óleo, a salve rainha. E assim, a gente entender. Que muitas vezes a inveja é pra mostrar o nosso ideal. E muitas vezes a inveja é porque a gente se acha menos. Quando a gente se acha menos, a gente inveja de todo mundo. E todo mundo sempre teve inveja algum dia. O problema é outro. Eu não quero o brilho delas porque eu tenho que brilhar. Aí, minha filha, você vai bater carro. Quebra a marcha. Tá doidado. Quebra a marcha. O carro não abre, abre, não abre, abre, não abre. Fecha. E quando eu tenho muita inveja de mulher, bate o lado direito. Quando é de homem, é o lado esquerdo. Eu, hein? Então, criança. Ai, que lindo, é que lindo. Não é inveja, mas é um quebranto. Por isso, tem que amarrar uma fitinha vermelha no bercinho da criatura. E também uma fitinha vermelha no carrinho. Ou no pulsozinho da criança. Que manda a inveja embora. Porque senão fica com quebranto. Não, mas eu benzo ele todo dia. Tem que benzer. Os dois. Quebranto que é quebranto. Quebranto é olho gordo na criança. Ai, que linda, que linda, que linda, que linda. Ai, meu Deus. Podia ser meu netinho. Nossa Senhora. A criança começa a abrir a boca, chorar e não dormir. E você fica... Do nada fica abrindo a boca. É sinal de que tem alguém por perto te mandando uma energia que não é legal. E aí... A pressão de boca, sabe? Mas aí, se proteger a casa funciona? Com a gente, só a pulseirinha da mão esquerda funciona? Funciona muito. Eu vou dar os sinais aqui, tá? Da inveja. Tá. Eu vou ler, porque isso aqui está no meu site. Tem bastante coisa. A inveja, quando atrapalha a vida, é isso que eu disse assim. É muito ruim. E, normalmente, você tem uma irmã que tem inveja, cara. Você não vai ter inveja de alguém distante? É de alguém próximo, sim. Sabe? E, às vezes, você nem pensa. Na tua cabeça nem passa isso. Mas é. Tem em casa um pé de arruda. Eu gosto assim, ó. Arruda aqui e manjericão roxo aqui. Você conhece o manjericão roxo. Compre e põe em cima da geladeira dela. Manjericão roxo? É bárbaro. Porque ele é roxo. A inveja... Eu já vi. É, ele é roxinha. As folhinhas são roxinhas. Os dois é que tiram inveja. É maravilhoso. Compra e deixa na tua casa. E a pimenta junta, então? Lógico. Os dois é que tiram. Sensacional. Não é lindo. Arruda. Mostra aí. Mostra pro povo. Na porta da tua casa, compra uma turmalina. Eu trago. Se vocês me lembrarem, turmalina negra. Uma pedra. Se a menina me lembrar, eu trago pra vocês. Não compra o que eu tenho. Uma pedra, por exemplo. Eu tô entrando na tua casa. No wall. Tem uma planta. Deixa ali. Quietinha. Quietinha assim, sabe? Meio escondida. Então, põe embaixo do sofá com fita isolante. Amarra ela. Faz alguma coisa. A turmalina negra explode, minha filha. Estoura. Ela estoura. Quebra mesmo? Nossa senhora. Sempre do lado... Tô entrando do lado direito de quem entra. Então, é o sofá aqui. É do lado direito, a turmalina. Esses cristais vão proteger. Turmalina, ela veio pra proteger. Um vaso de lírio da paz dentro do quarto. Não faz mal pra saúde. Lírio da paz, você sabe qual é. Põe no quarto. Se ele murchar, minha filha, você pode ter certeza, está tirando a inveja. Pinheiro. Sabe o pinheirinho? Ele não é pontudo. É pontudo que nem a espada de São Jorge, não é? Aquela ponta do pinheiro vai... Eu gosto muito na porta. Mas vocês têm apartamento. Mas pode pôr no wall. O pinheiro, ele cresce. Ele é uma espada. Ele vai rebater tudo quanto é inveja. Mas não tem o negócio que o pinheiro não pode passar a altura da casa? Sim, mas você não vai deixar passar. Tem que cortar. Pode cortar. Pode cortar. Eu cortei várias... Sempre vai morrer alguém. Lembra? Existe uma pedra. Vou pegar pra... Vou anotar pra vocês. Chama cianita. Cara! É a vassourinha. É uma vassoura. Se você pedir, eu trago. Anota aí. Pedra... Pedra... Turmalina negra. Turmalina negra e vassourinha. Tem uma pedra que é vassourinha. Você pega ela assim. Você faz assim. Uma vez por semana. Qualquer dia. Não adianta ficar. Porque a gente não tem tempo. Você varre a casa assim com a mão. Você faz assim com a pedra. Vai pro quarto. Vai pra sala. Você tira tudo. Não precisa rezar. Não precisa fazer nada. Amém. Essa pedra... E ela esfarela. De tanto carrego, ela esfarela. Como é o nome? Cianita. Deixa eu ver se ela que eu tenho. Cianita preta, que a gente chama de vassourinha. Ah, é a preta? É. O cachorro é azul. Não. Essa é a cianita preta. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual que apareceu aí. Nossa, ela parece uma vassoura. É uma vassoura. Fábio, traz a vassourinha pra elas. Que demais. Até agora não se pegou a história com o link. Mentira. Eu vou deixar aberto. Qual que é o outro que ela falou? É turmalina negra. Espada de São Jorge, você tem a porta? Não. Compre, tá? Pega uma espada de São Jorge. Espada. É uma espada. Presta atenção. Pega um vasinho, nem que for pequenininho. Coloca nove pregos assim. Se for pequenininho, você põe taxinha. Pá, pá, pá. Enterra. Por que prego? Primeiro porque o ferro é de São Jorge. A espada é de São Jorge. Tudo certinho aqui. Sim. A espada é de São Jorge. O prego é de São Jorge, que é ferro. E o número nove é de São Jorge. Eu quero ver alguém entrar com maldade nessa casa. Aí ninguém mais... Eu não recebo mais visita. Não recebe. O problema é que essa energia vermelha fica na porta. É rebatida. Tá. Hoje vocês estão subestimando. O olho que vocês têm é pra todo mundo ficar com inveja. Ai, quando essa menina é pequena. O quebranto que ela tinha. Eu tinha que assistir no vermelho, né? Então, viu? É barraba. Porque não dá. Todo mundo falava barraba. É lógico, não dá. Viu? Funcionou. Viu? E... Pode perguntar. Eu ia perguntar uma coisa bem bestinha. Tem que ser tudo verdadeiro, as plantas. É porque elas têm a capacidade de tirar. Quando é artificial, é uma simbologia só. Essa uva você está chupando. Se fosse uma de borracha, ela não vai trazer, por exemplo, uma uva roxa dentro de casa. Aliás, eu vou trazer mais coisas de doenças da casa e solução. Querem? Por favor. Legal, né? Por exemplo, tua casa está desorganizada. Está um lixo. Um cacho de uva roxa se organiza na tua casa. Deixa lá. Do lado de uma violeta roxa. A tua casa fica organizada. Promove organização. Porque a casa fica doente. Ou você acha que as paredes não ficam doentes? Vai morar na casa de um cara que só falava coisa ruim. Vai? Você já se perguntou por que, mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra. Vamos começar falando de mercúrio retrógrado? O que começou quando? Mercúrio retrógrado... Hoje. Está começando hoje, mercúrio retrógrado. O que é mercúrio retrógrado? É bom falar? Fala. Gente, eu não acredito nessas coisas. Eu falo... Clara, meu marido. Ai, meu Deus. Não acredita. Tudo bem. É a astrologia. É a astronomia. O que acontece? Quando um planeta fica retrógrado, é que ele começa a andar mais devagar. Não é para trás. A impressão que nós temos da Terra é que ele está andando para trás. Mas não é. É mais devagar. Cara, hoje eu senti que o tempo passou mais devagar. Eu consegui fazer tudo. Então, já começa por aí. Consegui fazer tudo, gente. Tudo. Eu tinha uma lista de 590 coisas que eu não conseguia fazer. Ontem eu fiquei lá procrastinando. Mas a melhor coisa, do jeito que você faz, eu também faço. É a melhor coisa. Porque você realmente vê que está fazendo e você quer fazer mais. E não dá uma satisfação? Vou botar aquele negocinho verde do lado, gente? Começar é um período de queda na Bolsa de Valores. Ai, meu Deus. Meu dinheiro. Ah, não. Então, Marcia... Não, mas a gente tem que explicar. É um período de queda. E o dólar? Tudo. É um período de queda. Então, assim, por que você está comprando e vendendo dólar? Mas ganha dólar do YouTube, né? Ah, tá. O dólar está baixíssimo. Está mesmo. Mas vai baixar, então, mais, provavelmente. Ai, ai. Aí é um período onde a comunicação fica triste. Ela vai te falar, ah, você vai entender, B. O público de casa não vai entender o que você vai falar. Sabe aquela encrenca de comunicar, comunicar, comunicar. Carro, quebra. Outra coisa. Olha lá meu vidro do carro. Ah, meu Deus. Ai, eu estou com uma raiva dessa blindagem, Marcia. Não abre mais meu vidro. Jura? Não abre o vidro mais. Desencaixou. Está fechado lá. Está lacrado. Deus me livre de pegar. Depois, o que mais? Você falar, eu entendo, B. Celular. Vai perder celular. Fala, Fih. O meu marido falou que a bolsa subiu e o dólar caiu. Então, alguma coisa vai cair. Fala para ele que é para tomar cuidado, que normalmente acontece isso. Então, especular esse mês não é uma coisa boa. O que mais? Até quando vai esse mercurio? 15 de setembro. Está bom, é rápido. Hoje é? Hoje é 23. Outra coisa. Celular. Perde celular. As pessoas mandam as coisas, não aparece, é um horror. Outra coisa que acontece é backup de coisas no computador, porque some tudo. Então, assim, tudo que for comunicação vai ser difícil. Mercúrio está andando mais devagar. Ele é o planeta da comunicação. Ele é o planeta do virginiano e é o planeta do geminiano. Do geminiano. Eles são rápidos. Pode ver que o olho deles é como Mercúrio. Então, começou a andar devagar, a gente começa a andar devagar. Eu acho que o mais preocupante, backup de tudo, tá? Eu acho que o mais preocupante de tudo isso, na minha opinião, é muita encrenca. Você não consegue entender o que a camarada está te falando. Ele fala A, você entende B, aí você responde C, D. Encrenquinha. Sabe? Toma muito cuidado. Não entendi, Zer. Fala de novo. Ô, Fia. Só pra fazer jus. Ela gosta de lançar, entendeu? Só pra fazer jus o que tá acontecendo. Mas eu não tava zoando, Zer. Então, assim, é um momento de reflexão. É um momento de vocês que trabalham com comunicação. Vejam bem a pauta que vocês vão fazer pra não dar bomba. Bomba. Vamos ficar muda aqui. Só convidaram a fala. Fica à vontade. Fica à vontade. Polêmica, sabe assim? Não, Deus me livre. Então. Então, por isso que eu tô falando, vou ficar quieta. Se der polêmica, vai pro seu lado. E se der polêmica, Mercúrio Retrógrado. É o que vai falar. Mas é só, isso passa rápido, tá? Tá. Mas não é legal. Mercúrio Retrógrado... Ah, tá. Eu tava falando com uma amiga hoje e ela falou que não é bom assinar contrato. Não é bom. No Mercúrio Retrógrado. Por quê? Sério? Sabe entrelinhas? Quando tem contrato, você tem que ler as coisinhas bem pequenininhas. Porque você, às vezes, assina sem ver. Leve um bom advogado. Também não é bom contrato. Comunicação. Então, esperar até 15 de setembro. Ou então, leve um bom advogado pra ler. Porque sempre vai dar porcaria. Ah, mas se tá... Contrato, celular... Falar no celular, mandar mensagem. Nossa Senhora. Pode dar encrenca. Então, assim, faz backup das coisas. Tenta não ficar... Sabe, não tem gente que fala o que quer? Sim. Não é, você péssima. Não pode. Hum... É um momento, assim, de... Vamos devagar. Vamos falar os signos de todo mundo? Não, mas e como que tá pro virginiano agora esse mês? Trabalho, amor... Eu vou falar agora um por um. Eu vou falar um por um. Mas você vai começar por virgem? Por Ares. Você não começa por virgem. Você quer? Não, mas vai dar bug na cabeça, né? Vai dar bug. Big bug. Ah, a ordem. Você que manda, velho. Não, faz. Pode fazer. Tá vendo como a comunicação é péssima? Quê? Do quê? Vai começar em virgem? Já sai em gêmeos, então. Ares, caramba. Escorpião. Tá vendo? Faz virgem e depois volta pro começo. Tô brincando. Depois eu me mando a fazer de novo, hein? Tá. Vai passar de novo. Virgem. Quê? Vou fazer direitinho? Olha lá. Tô tirando o sarro, velho. Preciso comer, tá? Daqui a pouco vocês falam também. Virgem. Dinheiro e trabalho. Olha, se você tiver empregado, gente, pra eu chegar nisso aqui, cara, é muito estudo. Tem gente que não sabe fazer horóscopo. Isso aqui não é uma brincadeirinha. É uma coisa séria com uma equipe. E a gente chega, o que tá aqui, leve a sério, tá? Vambora. Você vai estar mais carismático e com ótimo desempenho profissional. Você tá procurando emprego? Você trabalha aqui mesmo? Se busca emprego, será um período promissor. Cuidar, né? Amor. Tá solteiro, é? Sua sensualidade, poder de atração e diplomacia vão chamar atenção. Favorável para alguns encontros a partir do dia 20. Tá comprometido? Será um mês de aprendizado. Surpreenda seu par e seja mais excitante. Saúde vai estar equilibrada. Terá bastante energia. Você tá? Graças a Deus. E vitalidade em alta. Fazer exercício. Esse é o virginiano, tá, gente? Virgem, virgem. Ares, tem alguém? Nossa, me dá um bug. Você ia falar Ares? É, porque eu sempre fui, né? Não, ela é touro. Touro. Dinheiro e trabalho. Tá empregado, será mais competitivo. Tenha calma. Lembre-se de trabalhar em equipe. Abaixa a bola. Abaixa a bola. Tá buscando... Porque o Ariano, ele é muito nariz em pé, você sabe. A minha filha, né? Você vai ver. E ela faz o que ela quer, como ela quer, a hora que ela quer. Você sabe que todos os CEOs das empresas, a maioria eles são arianos? Expertos. Mandões. Mandões. É, a Bia manda em mim de um jeito que eu nem te conto, Marcos. Mentira. E no pai? Mais aí. Mentira, não. É tudo uma grande colaboração. Sei, sei. Tenha calma e lembre-se de trabalhar em equipe. Se busca emprego, o ritmo será mais devagar, portanto, não vejo emprego para você esse mês. Vai no meu site que tem um ritual de emprego bom, tem vários. Tá solteiro? Terá bons encontros pela frente, basta ser mais positivo. Ser comprometido, estará confiante. Ou não ser comprometido, tá ótimo. O momento pede atenção para sua saúde mental. Por isso, procure se divertir mais. Eles são tão ansiosos. Tua menina é ansiosa. A Ariana é ansiosa. Que eles precisam cuidar do estresse e de uma coisa. Síndrome da ansiedade. É demais. Eles ficam ansiosos, ansiosos. Mas é deles. A Ariana é assim. Sabe que ela é filha de São Jorge? Adoro. Touro. Você está empregado, organize sua retina para evitar sobrecarregar nas tarefas. Está procurando emprego? Então, sobrecarregada. Nossa, eu estou. Você está demais? Olha lá, ela está arrasada. Não, eu estou feliz com a rotina. Eu também estou. Se busca emprego, esse será um período de conquistas e prosperidade. Então, quem trabalha por conta, invista em você, porque vai ter muita coisa. Amor, está solteiro, você não está, mas vamos lá. Poderá encontrar a pessoa ideal. Eu não vou resumindo. Se comprometido, poderá se envolver em discussões com o par. Ô, moço, está ouvindo? Vem, Felipe. Felipe, está ouvindo? Abaixa a bola, Felipe. Não existe. Mas com o diálogo chegaram no meio termo. Vai ter encrenca. Vai, vai. Será o momento para um verdadeiro detox na saúde. Você falou que você queria fazer detox. Eu estou fazendo. Você está com diarreia até, né? Não, não. Eu quero aprender a ter diarreia assim, para limpar a barriga. Não é verdade? Você tomou algum suco verde, fia? O que é que aconteceu? É que tem três dias que eu estou comendo bem. Então, olha que beleza. E aí o corpo está desintoxicando. Não é o máximo? Comendo bem, Bruna? Ela não comeu nada, pode ver. Ela não comeu, não. Comi só uva. Só uva. Ontem eu vi você comendo batata? Não. Para você ver o intestino quando as coisas saem paradas, é um espetáculo. E aqui está. Será um verdadeiro detox na tua vida, é um momento. Invista em sua alimentação leve e saudável. Que bacana. Ah, está aí mesmo. Estou brincando. Você acha que eu... Ô, dona... Ô... Do Sara. Do Sara, não é demais, né? Olha que legal. Tenha momentos de lazer. Estou muito empolgada. Você está intencionada, né? Sim. A fazer detox. E eu não vou amanhã? Pois é. Gente, a Marcia vai para o detox, é verdade. Você vai só porque estava no neuróscopo, né? De jeito nenhum. Isso aí já está comprado há muito tempo, porque está 40% de desconto. Não fale o nome, porque às vezes poderia ser 100% de desconto. Tentei. E, mas assim, quando você diz alma gêmea, pode ser muita coisa, né? Pode ser sua mãe, sua avó, seu tio. São almas afins, que normalmente já viveram quatro vidas juntos. Cara, viver quatro vidas juntos... É muita coisa, né? São, ó... Vamos colocar 80 anos, vezes quatro, 320. Cada, para voltar para a Terra, mais uns 50 anos, 200 anos, 520 anos no mínimo. De amizade. É muita coisa. Nossa, muito mesmo. Alma gêmea, assim, não vem me falar em amante que eu fico brava. Ai, meu chefe é minha alma gêmea, ele é casado, entendeu? Não, isso aí é tesão, queridinha. Eu fico fora de mim. Não gosta de infidelidade, né, Márcia? Quem gosta? Signo de touro, detesta. Detesta. Então, assim... Mas que signo que gosta de infidelidade? Nenhum, né? O quê? Tem algum signo? Ariano trai, escorpião trai... Ah, sou eu. Nossa, tá, tá. Tá, tá? Mas você está bem casada, mas você sabe. Tá, tá. Tô brincando, gente. Eu não sei, não. Você vê, ela, você sabe. Eu sei que você fez o verão passada. O que você estava falando, hein? Tô aqui, ó. De alma gêmea. Então, assim, essa história de alma gêmea, filho pode ser alma gêmea, irmã pode ser alma gêmea. Agora, não sei com vocês, mas acontece. Eu estou aqui, eu penso na pessoa, ela pensa em mim lá. Vocês têm alguém assim? O Fábio. Então, o Fábio, eu acho que... Não porque trabalha comigo, sempre foi assim. Eu amo meus filhos, mas o Fábio é uma coisa... Ele é tão íntimo meu que ele me machuca. Hoje ele falou, que roupa horrorosa é essa, sabe? Aí ele veio e fechou... Nossa! Ele veio e quase bateu num carro. Eu fiquei nervosa que ele queria ultrapassar. Nossa! Ele tem... É muita intimidade para o meu gosto, entendeu? Nossa, Fábio! É muito intimidade. Vocês adoraram a roupa. Ele falou, essa blusa não é muito simples. Eu falei, o quê? Eu amo essa blusa. Eu amo essa cor. Acendeu ela, né? Acendeu. Vamos lá. É o Mercúrio Retrógrado. Ele quis falar que estava lindo. E você entendeu que estava acendo. É Mercúrio Retrógrado, sim. É uma gêmea isso aí. Escorpião. Eu. Se está empregado, será uma fase de progresso profissional. Então, graças a Deus, sucesso, dinheiro, etc. Se busca trabalho, será um período favorável para reavaliar suas metas e objetivos. Amor. Está solteira, vai estar muito reservada e a fim de encontrar alguém especial. Podendo rolar, inclusive, o encontro às cegas através de seus amigos. Tipo, um amigo falou, você vai conhecer alguém. Mas ela está casada, velho. Se o teste está comprometido, será um mês com harmonia e tranquilidade com o par. Saúde. Estará preocupado com o corpo, deve praticar exercício para ter uma boa imagem e qualidade de vida. Está fazendo exercício? Estou. O que refletirá também na sua mente. Está bom para você. Não está? Está ótimo. Depois do escorpião. O que? Já foi? Trabalho, amor, saúde. Trabalho, né? Sagitário, né? Quer mais alguma coisa? Não, está bom. Sagitário. Gente, eu estou dando aqui os pontos para eu não ficar fazendo um livro aqui. Mas anotem, o mês que vem, mandem para cá o que eu falei. É impressionante. O detox nosso. Eu não marquei, eu marquei porque era 40% de desconto. E nós duas. Dinheiro e trabalho. Se estiver empregado com um charme diferente, o que trará bom relacionamento com o patrão, com os colegas. Se busque emprego, use sua criatividade e carisma para expressar o que você quer e destacar. É Sagitário esse? Perdi. É. Sagitário. Tá. Bom, eu estava no destacar. Está solteiro? Cuidado para não se desesperar na hora da conquista e pegar qualquer coisa. Procure ser mais agradável sendo você mesmo. Isso vai encantar as pessoas. Estar comprometido é para ter mais paciência e passar mais tempo com o seu par. Porque você sabe que Sagitário adora a galera, né? Sagitário, se o cara de Sagitário não for jogar bola, ele morre. Nossa. Se a mulher... Hã? Quem é? Meu marido. Ele é Sagitário? Se ele não sair, você vai ter um cara mal-humorado na tua casa. É mentira? Então... Podia ter jogado futebol. Que bom, que é saúde, né? É. E chega bem feliz depois. Sim. Se comprometido, tenha mais paciência e aproveite para passar mais tempo com o seu par. Saúde. O período traz uma boa saúde, porém requer cuidado com o excesso de trabalho. Está ouvindo? O excesso de trabalho? É. Com ele não... Ah, agora ele está trabalhando. Porque ele não joga um negócio, o pôquer, cara? Joga, agora ele está trabalhando. Isso é trabalho. É. Por quê? Você acha que ele é braço curto? Não, porque a gente zoa. Ele mesmo fala. Não pode perder a piada. Que ele não trabalha, entendeu? Não, é verdade, né? Quando a gente fala... Que ele não trabalha, que eu sustento ele, entendeu? É piada, né? É piada. Quê? Tua mãe está rindo. De desespero, ela falou. Você não tem que sustentar macho. Como é que ele se chama? Felipe. Felipe, vai trabalhar. Isso aí. Eu vou ficar chateada com você. Vai ganhar dinheiro. Tufo de dinheiro. Sagitário foi feito para viajar. Monta uma agência de viagem. Estou brincando, viu, Lindo? É Lindo mesmo, a opinião dele. Lindo de Lindo. Olha, ela que mandou. Eu não mandei nada. Mercúrio retrógrado. Eu estou falando de brincadeira. Não, sim. Você sabe que... Não, ele já anotou, já gravou a tela. E vai patrocinar isso no Instagram. Capricórnio. Ô, gente. Capricórnio. Se está empregado... Mas você gosta muito de trabalhar, Taurina? Eu? É. Pô, gosto. Estou gostando agora. Eu senti... Eu senti pouca cerveza. Pô, está te dando assim. É que o meu trabalho... Trabalho com o que você gosta, que nunca vai ser trabalho. Sim, sim, sim. É isso. Gente, esses olhares me matam. Eu estou... Olha a coxinha aí. Eu não sei que eu estou trabalhando. Eu estou fazendo o que eu gosto. Eu também faço o que eu gosto. Meu trabalho 12 horas por dia, eu não fico esgotada. Parece que você sai do banho toda hora. Eu estou cheirosa. Eu também não. É, cheirosa. Felizinha. Hoje ela está triste, você sabe. Ela está magoada com alguma coisa, hein? Mercúrio retrógrado. Eu vou pensar. Pensa. Depois a gente faz um negocinho aí. É, tem uma coisa mais importante para ver hoje. Capricórnio. Dinheiro e trabalho. Se está empregado, será uma fase de sucesso profissional e reconhecimento. Tem alguém capricórnio? Minha mãe. Trabalhadeira, né? Se busca emprego, passará um período de escassez. Vai ser ruim. Fique atento para as oportunidades que vão surgir. E observe se estarão de acordo com o que você quer, para não pegar uma coisa pior. Amor. Está solteira, filha? Sentirá mais vontade de encontrar amor verdadeiro. Verdade. Botox, tudo. Porém, o momento estará mais para interesses em amizade do que em amor romântico. É, ela está assinando. Se comprometido, use a sua intuição e comunicação para dar um toque especial ao momento a dois. Saúde. Vai passar para uma fase boa de grande vitalidade. Bom, é uma fase boa. Aquário. Tem algum aquário? Fábio. É o meu ascendente. Ah, não. É só vira ascendente nos 30, né? 29. Ah, estou com 29, então já sou aquário. Está virando. Eita, então eu sou a Ariana. Voltei para o Ares. Hum, gosta de liberdade. Capricórnio, eu sou. Agora você vai começar a trabalhar. Olha lá. É verdade. Até agora você brincou. É verdade, eu já estou cansada. Você está mesmo com cara de cansada da vida. O que está acontecendo, hein? Não sei, depois eu quero perguntar. Aquário. Se tiver empregado, uma boa energia vai te comunicar e favorecer seu desempenho. Mas reorganize suas finanças, Fábio. Se busca emprego, é hora de apromeorar seus talentos para encontrar o que deseja. Aquela história. O que você faz? Tem gente que fala, sou coordenadora. Não é isso. Eu sou pedreiro, minha filha. Aliás, o que ganha de dinheiro é um pedreiro nos Estados Unidos. Aqui também. Eu tenho um cliente muito rico em Nova Iorque, com casa lá. E ele assenta a chão. Eu acho que... Não é legal? Eu achei que você é mais valorizado aqui também, né? É que o lado de casa ganha bem. Da minha casa também ganha muito. É, eu sei que... Mas por quê? Porque a qualidade é muito boa. Muito boa. Não acho igual. Eu nem faço propaganda dele. Eu indico, viu? Não, 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 não. Eu preciso de um marceneiro falando isso. Onde eu estava, aquário? Não, mas eu indico mesmo. Ele é bom, viu? Amor, então. Limpinho, né? Maravilha. Ele é impecável. Sério. Faz as coisas boas, viu? Você vê? Você sabe o que é excelente? Uma pessoa excelente? Um pedreiro excelente? Um garçom excelente? Uma apresentadora excelente? Ela entrega muito mais do que é pedido. Eu sou excelente. Eu sempre entrego mais do que me é pedido. Assim, na minha vida, minhas palestras eu dei agora para duas mil pessoas em Campo Grande. A loucura, veio a loucura. Todo mundo em pé, todo mundo dançando. Então, assim, eu sei que eu entrego mais do que é pedido. Então, vocês também são excelentes. Tantos são excelentes que fazem esse sucesso. Vocês entregam. Vocês têm uma equipe que trabalha para vocês. Graças a Deus. De excelência. Não é verdade? Amém, senhor. Continue assim, né, Márcia? É lógico. Amor. Então, mas tem gente que não é excelente. O seu pedreiro é excelente. Ele faz mais do que é pedido. É uma excelência, né? E faz bem feito. Mais do que é pedido em todos os aspectos. É. Pergunte se ele vai passar fome. Pergunte se ele vai ficar sem trabalho. Toda hora eu arrumo uma coisinha. O amor está solteiro? Poderá encontrar um... Estou falando de aquário. Um amor no ambiente de trabalho. Procure ser mais alegre e otimista. Então, você pode namorar com o teu chefe. Está comprometido? Vai querer mais agitação na tua vida, dois. É para sair. Uma vida mais romântica. Saúde. Estará estável. Por isso, descanse mais. Isso é o que? Aquário? Aquário. Peixes. Trabalho e dinheiro. Está empregado, precisará ter cuidado na forma de gastar seu dinheiro. É, viu, Fanny? Suas redes sociais, você? Ela é. Poderão render ganhos extras. E-commerce, filha? Legal. Ela trabalha comigo, ela é minha social media. Ai, que legal. O Fábio é meu xoxéu, mídia? Xoxéu, mídia. Não, você não é, não. Ele é excelente. Ele é excelente. Excelente. Boa. Você olha para o seu marido, você é excelente. Aí você explica. Se busca emprego, será preciso redobrar seus esforços, porque o período estará mais devagar. Paciência. Você não está buscando nada. Será? O amor, está solteira, filha? Não. Fique atento, porque poderá conhecer alguém espacial em locais que costuma frequentar. Está comprometida? Haverá uma conexão intensa com o seu parceiro, se estendendo em todas as áreas da sua vida. Você está bem com o cara, filha? Pode. Saúde. Saúde vai estar equilibrada. Será aconselhável ter uma vida sexual equilibrada e segura. Então, usa a camisinha, né? Porque você pode engravidar. Estou avisando. É lógico. Você já se perguntou por que, mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra!